Quando a gente suspendeu as aulas no PPG-Con e na universidade como um todo, a expectativa é de que a gente retornasse mais rápido, né? A expectativa é de 60 dias no máximo de paralisação. Como isso não se configurou, o ensino remoto emergencial se mostrou uma necessidade. Então a gente trabalhou junto com a Proreitoria de Pesquisa e Pós-Aduação, no CSPP, depois na Comissão de Ciência Superior, e a universidade aprovou a possibilidade que a pós-a-duação tivesse o ensino remoto emergencial. A gente no PPG-Con fez uma consulta aos alunos por meio de um formulário eletrônico e também com base nas sugestões dos alunos, a decisão foi num primeiro momento oferecer o ensino remoto emergencial no semestre de 2021 de maneira concentrada. E aí, atender o que os alunos sugeriram, a gente está fazendo uma disciplina por linha de pesquisa, para não concentrar muito. A gente está oferecendo nesse sentido duas disciplinas. Uma disciplina de comunicação e temporalidade, que atende a linha de competência midiática, estética e temporalidade, e essa disciplina é oferecida toda terça e quinta-feira à tarde. Já no caso da linha de mídias e processos sociais, a disciplina oferecida é mídia, linguagens e sujeitos. Essa disciplina é oferecida segunda e quarta-feira. Qual que é a proposta? Que a gente combine nessas disciplinas atividades síncronas, ou seja, assistir aula com vídeo, e é combinado também com atividades assíncronas, né, leituras, outros tipos de debates. Além disso, tem uma disciplina, que é uma disciplina meio que coringa, que chama temas em comunicação à sociedade. Essa disciplina tem como objetivo dar conta das atividades de orientação, reuniões de pesquisa, basicamente atividades realizadas nos grupos de pesquisa, que resultam em artigos, eventos, que também vão ser creditadas. O primeiro semestre letivo de 2020 vai terminar só no dia 31 de agosto. Como é que vai ser no segundo semestre letivo, né? A nossa ideia é começar o segundo semestre letivo do BPG-COM junto com as atividades de graduação. Nesse momento, a universidade está discutindo uma proposta de minuta, que foi aprovada pelo Congrado, que é o Conselho de Graduação. Então, a ideia é que a gente comece o segundo semestre letivo junto com as atividades da graduação. A expectativa é começar o segundo semestre letivo por volta de setembro, né, ao longo do mês de setembro e até dezembro. Com relação ao estágio de docência, né, que é uma disciplina que os alunos do mestrado e doutorado têm com suporte de professor uma iniciação à docência. Então, eles vão aprender um pouco a também atuar como docentes. Nesse caso, para que eles possam atuar, tem que ter os alunos de graduação fazendo disciplinas. Como a graduação está com as atividades suspensas, nesse momento, a disciplina de estágio de docência foi cancelada. Mas, se ela é obrigatória para os alunos que são bolsistas, a gente está também com essa obrigatoriedade suspensa. No segundo semestre, quando voltarem as aulas de graduação, aí sim ela pode ser oferecida. A ideia da universidade é que o ano de 2020, pelo menos até o momento, não tem atividades presenciais, né, são atividades remotas. Nesse sentido, a gente teria o ensino de estágio de docência e também com o auxílio dos professores nesse ensino remoto emergencial. O que, para a gente, pode ser algo muito positivo. Por exemplo, desenvolver vídeos, trabalhar com materiais, que também são formas de comunicação, outras linguagens, né. A gente retornou agora com as atividades de aula, mas todas as nossas outras atividades, de pesquisa, reuniões, eventos, elas continuaram sendo realizadas, né. Esse período de pandemia, aliás, foi bem produtivo, por exemplo, no que diz respeito à produção técnica, né. Vários bolsistas e não bolsistas se envolveram em eventos, organizaram eventos remotos, claro, durante esse período de pandemia, nesse primeiro semestre. Aliás, essa é a parte que foi menos afetada pela pandemia. Uma vez que as revistas continuam funcionando em fluxo contínuo e muitos eventos estão sendo realizados de forma não presencial. Nesse sentido, acaba sendo até mais, entre aspas, fácil participar dos eventos, uma vez que você não tem o custo de deslocamento para os locais, né. Você pode realizar o evento de onde você tem. Então, a gente estimula fortemente aos nossos alunos, né, bolsistas e não bolsistas, a submeterem trabalhos para os congressos, que estão com chamadas em aberto, que serão realizados em 2020 quase todos de forma não presencial. Na verdade, as atividades que estão prorrogadas nesse momento são as atividades de defesa. Elas são prorrogadas inicialmente por 60 dias, né, 60 dias até o remiso das atividades presenciais. A ProReitoria, inclusive, editou uma outra orientação recomendando que os programas discutissem com seus alunos que estão próximos à defesa alguma estratégia para não atrasar muito, porque quanto mais há atraso, isso impacta também no número de bolsas que o programa recebe e também no próprio financiamento que o programa vai receber por parte da CAPES, né. Então, a gente tem um cuidado de tentar evitar atrasos, né. No caso dos alunos do PPGcom, a gente está fazendo um acompanhamento cotidiano e no caso dos alunos do doutorado, acho que o impacto é menor, porque eles têm 4 anos para realizar o seu curso. Então, a gente não acredita que esse período agora vai representar um problema, né. No caso do mestrado, esse impacto é um pouco maior, mas mesmo assim a gente vai tentar se organizar de maneira que isso não prejudique os discentes, né. Agora, a perspectiva de prorrogação da bolsa, ela é bastante residual. Por quê? Porque mesmo que o programa ofereça a bolsa por um período maior, se a CAPES assim autorizar, porque hoje a CAPES autoriza por 24 meses apenas, com prazo máximo, né. Esse ano, eles ofereceram possibilidade de estender para 26 meses, mas esse fato, se você deixar o aluno com 2 meses de bolsa a mais, implicará que essa bolsa não possa entrar para um aluno que ingresse. Então, o aluno ingressante ficaria 2 meses sem bolsa. Essa é uma decisão difícil a ser tomada, né, e que ainda não foi objeto de avaliação pela comissão de bolsa. Então, neste momento, o programa tem trabalhado para que os alunos mantenham seus prazos de defesa.